Vamos seguindo pra onde a gente tá agora. Deixa eu ver o que eu posso fazer por aqui perto. É isso aí, cara. Será que dá pra roubar um carro aqui de bobeira? Tem muito carro aqui, galera. Muito carro. Tudo trancado, óbvio, né? Tudo trancado. Ah, meu Deus, o carro capotou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, mano. O que aconteceu com você? O que aconteceu com o seu carro? Nossa, p***. Dá pra roubar um carro, galera. Nesse oba-oba aqui dá pra roubar um carro, hein? Vai dar um bicho louco, piruleto aqui, hein? Wow! Filha da... Gringuei maldito, help me! Help me! Ai, meu Deus. Wow, 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 wow. Oh, meu Deus, mais um atropelado. Que loucura. Holy s***. What's... What's happening, man? Wow! Oh, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? O nego tá aloprando, matando todo mundo. Eu não posso morrer aqui. Calma aí, eu acho. Vai. Eu quero roubar algum carro, velho. Stop, mano, a polícia. Stop, the police. Stop, the police. Stop, the fucking vehicle. Hey, dê-me uma rada. Dê-me uma rada. Dê-me uma rada. Dê-me uma rada. Dê-me uma rada, por favor. Eu preciso pegar o veículo. Dê-me uma rada, por favor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que aconteceu aqui, brother? Oh, meu Deus. Caralho. Carro voou na nossa cabeça, velho. Caminhão. Tá com a pena quebrada, gringuei. Ah! Stop, this is a robber. Put your hands up. Put your hands up. Just kidding, just kidding. Just kidding. Just kidding. Put your hands up, man. Put your hands up. This is a robber. This is a robber. I'm robbing you. Put your hands up. Oh, yeah. Put your hands up, Rocco. That's right, brother. These are robber. These are robber. Oh, yeah. I got you. Kill him. You can rob me, too. Yeah, you can rob... Yeah, he can. I'm not robbing you. I was just tricking you. Just kidding with you, Rocco. Don't worry, brother. Ah, quase que eu ouviu alguma coisa mexida dele. Não tinha nada. Vamos seguir nosso movimento. Tá muita loucura essa porra aqui, cara. Hey, hey, Lonnie. Guess what? Put your hands up. It's a robber. Put your hands up, brother. Put your fucking hands up, brother. Put your hands up right now. Holy shit. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. Ah! O cara começou a tirar a minha. Achei que eu roubar ele. Put your hands up. Put your hands up. Whoa! Whoa, 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 whoa. What the fuck is this? What the fuck is this? Actually, restrain him. I have an idea for him. Oh, man. There's a cell. Hey, guys. Hey. Não consigo falar ainda. Caralho. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô dormente ainda. Calma aí. O que que eles estão fazendo comigo, cara? Eles estão me levando pra onde, cara? Meu Deus do céu. Era outro... Foi outro cara que me atirou. Não foi o cara que me... Que eu tava roubando de brincadeira, não. Não tem nem arma pra roubar, porra. Não tem nada. Acabei de nascer. O que que eles estão fazendo comigo, cara? Por favor, cara. Eu tenho família pra cuidar. You don't know what you're doing and how... Hello... Hey... Hello, my friend. Hello, man. I could... I could just take you to jail, but I'm gonna do this. I'm just kidding, man. I just respawned. I was kidding with the guy. I don't have a weapon. I don't have any shit. I just... First time playing the game. Holy shit. No, man. Please don't do this to me. Oh, my God, man. Please. I have a family. I have a family, man. Oh, oh. Filha da mãe. Me ligou na porra do prédio, caralho. Tá bom, Iringae. Você conseguiu. Put everything you have on the floor. Right now. Everything on the floor. Right now. Yeah, right now. Right now. On the floor. You again. Tanner, on the floor. On the floor. On the floor. You too. On the floor, man. On the floor, right now. On the floor. Yeah. Caralho. I'm trying to make a break for it. Make a break for it. What? Stop right there, motherfucker. Yeah. You're in my prison. You're in my prison. Cara, I'm roubando os caras. I don't have a problem. I'm just going to call the police. Call the police, motherfucker. Call the police, motherfucker. Call the fucking police. Yeah. Go. Go. Go to the police. Tiro, 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 tiro. Hey, Jones. Stop right there, motherfucker. Put your hands up. Put your hands up. I don't have anything. I was trying to avenge that guy. Put your hands up, man. You're under arrest. Put your hands up right now. Drop your weapon. Cara, é bounty hunter. É me ensinar. Ele não pode negociar minha dívida. Ele vai só matar na cadeia. Tô acordando agora. Hey. Hey, Jones. Are you a bounty hunter? Or a police officer? Are you a bounty hunter? Okay, okay. I would like to be arrested by the police, but it's you. It's okay, man. I would like to go to the jail. I can't. I don't have your bounty. Holy shit. Can you call the police, please? I just want to go to the prison, man. Or set me free. Or set me free. Nah, nah. For your little lip earlier, I'm going to leave you as roadkill. No. Don't leave me here. Hey. Jones. O cara vai me deixar aqui, filha da... Call the police. Cara, eu não consigo nem acessar o celular. Paramedic. 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 Stop. 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 Come here. Please, call the police. Please, call the police. Set me free. Hey, Alex. Can you please unrestrain me or kill me? Please. Call the police, please. Call the police, please. Oh. Caralho, prendeu outro também. Hey. Jones. Holy shit, Jones. Really? Just kill me. Or set me free, man. I just want to play the game. Fuck. You are playing the game. No. Jones. Kill me. Me mata, porra. Kill me. Kill me. Kill me. O cara saiu do carro e se matou. Que cara burro. Vai roubar o carro dele. O cara está saindo. Nossa, que. Jones, Jones, Jones. You are going to be reported, man. You are going to be reported for doing this. You are not supposed to shoot the guy. Set me free or I report you. Caralho, o cara está fazendo uma fileira, velho. Hey, sir. Come here. Ricardo, Ricardo. Ricardo. Ha. Me solta, cara. Me mata, me mata. Me solta. Faz qualquer porra. Hey. Chama a polícia. Meu Deus do céu, cara. Eu só queria ir para a cadeia. Eu estou passando mais tempo fora da cadeia do que na cadeia, propriamente dito. Não queria pagar 7 mil dólares. Olha que filha da mãe está roubando o cara. Pô, mas esse aqui também mereceu, né? Tu é burro pra caramba. Tu sai do carro em movimento e se mata ainda. Mereceu. Olá? Yeah. Olá, Kaelin. Como está falando? Ah, meu Deus. Eu vou morrer? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não! 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 Filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Eu não acredito que ele está fazendo isso, cara. Não! Stop, motherfucker! Stop, motherfucker! Cacete, cara. Ricardo, me tira disso aqui, cara. É um psicopata que me prendeu, cara. Ih, vem um carro rapidão aí. Ai, meu Deus. A gente está preso. Pegou mais um, Ricardo. Mata esse cara, Ricardo. Mata esse cara. Hey. Hey, Jones. Yeah! Jones. Who is the bitch now, Jones? Who is the motherfucker now, Jones? Boa, cara. Boa. Prende ele por abuso. Boa. Yeah, Jones. Que que é isso? Trenzinho na alegria? Carreta furacão? Que porra é essa aí? Peraí, peraí, peraí. É o trenzinho na alegria? Trenzinho na alegria aí, ó. Onde vocês vão, hein, cara? O que vocês estão fazendo atrás do muro? Isso, me leva lá pro cara. Me leva lá pro cara que eu vou meter bala nesse puto. Ah, como eu queria matar aquele cara agora. Só de raiva. Sem arma? Não, sem arma. E matar ele com... Poder do amante. Ah, boa, Ricardo. Ah, ha, 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 ha. Me solta. Me dá essa pistola aqui que eu vou dar um tiro nele. Ricardo. Hey, Jones. Jones? Shhh, 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 shhh. Jones, olha pra mim, baby. Olha pra mim, baby. A mesa virou. The table has turned, right? Diga desculpa, bitch. Come on. Diga desculpa. Valeu, Ricardo. Vou procurar a polícia agora, cara. Obrigado, meu irmão. Sai dessa porra. Lá, esse cara é amarrado. Foda-se. Lá, que desarmarrado aí, que se dane. Valeu. Filhos da mãe. Gringuei. Parece que o jogo virou, não é mesmo, galera? E esses caras aqui, velho? Polícia. I need the police. I need help from the police. Hey, need some help to repair your car? Shhh, shut the fuck up. Shhh, shut the fuck. I don't believe you. You're a fucking pussy. You're a pussy. You're a fucking... I will fucking kill you, faggot. I'm gonna kill you, man. If I wasn't fucking repair my car, I'd fucking kill you right now, you fucking faggot. Oh, bitches. Hey, 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 hey. Antônio. Andaril, é isso aqui, Andaril. Eu tenho que ir pra prisão, cara. Eu não fui preso ainda, meu irmão. Vai se entregar, vamos entregar. Você vai? Eu vou. Eu vou. Vamos entregar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pra prisão, como a gente deveria fazer há 10 minutos atrás. Se não fosse isso. Esse gringue não teria me abusado, mas o jogo virou pra ele. O cara se fodeu. Hahaha. Ha, 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 ha. Tchau.